Salve, ligados! Começando mais um novo vídeo no canal Legado Esporte 10. Sejam todos bem-vindos, me chamo Luciano. E o vídeo de hoje são os 7 jogadores brasileiros que conquistaram a Champions League e a Libertadores. E antes de começar o vídeo, se inscreva-se no nosso canal, deixa aquele like e não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram também, beleza? Bora pra vinheta! Na nossa lista aqui, vamos começar pelo Cafu, que é sem sombra de dúvida um dos jogadores mais vitoriosos do futebol. Coloca na tela, editor. Cafu conquistou duas Libertadores no São Paulo, em 1992 e em 1993. E pelo Mila, na temporada de 2006 e 2007, Cafu conquistou a Champions League. É, e falando em Cafu, uma vez o Cafu fez uma visita lá numa empresa onde eu trabalhava, né? Aí eu e meus amigos não desperdiçam a oportunidade e tirando uma foto com ele aí. Dá uma olhada aí. É, tá vendo? Olha eu ali no cantinho, todo magrelão. Ainda sou magrelo, né? É, pelo menos registrei essa foto aí. E o nosso segundo jogador eleito o melhor goleiro do século XXI. E foi o titular do Brasil na Copa do Mundo de 2006 na Alemanha. E eu estou falando do Dida, goleirão, hein? Põe na tela, editor. Conquistou. Dida conquistou a Libertadores em 1997 pelo Cruzeiro. E pelo Mila, na temporada de 2002 e 2003, conquistou a Champions League em 2006 e 2007. É goleirão, hein, mano? Agora vamos para o nosso terceiro jogador. Chegou no Palmeiras ainda desconhecido em 1995. Estou falando do Roque Júnior. Pelo Palmeiras, em 1999, Roque Júnior conquistou a Libertadores. E pelo Mila, na temporada de 2002 e 2003, o zagueiro conquistou a Champions League. E o nosso próximo jogador era um dos principais meninos da vila. Ó, acho que você já sabe quem é. Neymar conquistou a Libertadores de 2011 com o Santos em um ano mágico para o Peixe. E pelo Barcelona, na temporada de 2014 e 2015, Neymar conquistou a Champions League e foi um dos principais nomes do título que coroou a era do trio MSN na Cataluña. Nosso próximo jogador não era um dos jogadores mais badalados, que é o Danilo. Põe na tela aí, dito. Conquistou a Libertadores pelo Santos em 2011 e assim escreveu seu nome na história da equipe praiana. E pelo Real Madrid, conquistou a Champions League na temporada de 2015, 2016 e 2016 e 2017. Após deixar o Santos e o Porto de Portugal. E o próximo jogador aqui inaugurou uma nova tendência nesta lista, sendo o primeiro a fazer o caminho inverso. Todos os jogadores dessa lista venceram primeiro a Libertadores e depois a Champions League. E o nome dele é? Adivinha quem é? Ronaldinho Gaúcho. Ele mesmo. Solta aí na tela aí, dito. Ronaldinho Gaúcho conquistou a Champions League na temporada de 2005 e 2006 pelo Barcelona. Um dos anos onde foi eleito o melhor jogador do mundo. Conquistou a Libertadores em 2013 e seu retorno no futebol nacional pelo Atlético Mineiro. Após não brilhar no Flamengo. Ah, mesmo que não brilhou, o cara é monstro, né, mano? É Ronaldinho, é Ronaldinho. Não tem pra ninguém. E o nosso próximo e último jogador é o mais novo integrante desta lista. Ele também conquistou a Europa antes por ter saído aqui do país muito jovem. Esse é o Rafinha. Solta na tela, editor. Rafinha na temporada de 2012 e 2013 conquistou a Champions League pelo Bayern de Munique. Em 2019 conquistou a Libertadores pelo Flamengo. É, isso aí, hein? Ele fez que nem o Ronaldinho, né? Conquistou primeiro a Champions League, depois conquistou a Libertadores. Então, meu irmão, esse foi o vídeo de hoje, certo? Se vocês gostaram do vídeo aí, se inscreva no nosso canal, deixa aquele like. Se você não sabia que esses eram os sete jogadores que conquistaram esses dois campeonatos grandes aí, comenta aí pra nós aí, fortalece aí, curtindo o nosso canal, beleza? Até a próxima. Tchau! Tchau!